É onde tava? É, só que não tá gravando. Era da Suelen. É só apertar tudo. Ah lá, quatro pessoas. Meus amores, caiu. Já tá gravando, acho que ele deixei. Voltou? Caiu, tá? Me perdoa. Eu não sei o que aconteceu, o que caiu. Deu pra voltar? Eu fui... Quer que eu firme com os dois? Não, porque não adianta, é a mesma página. Meus amores, caiu. Mas eu acho que agora já saiu muita gente. Mas não tem problema. Perdeu tudo. Perdeu, mas não tem problema não. Rony falou que tava com 360. Que pena, primeira vez na vida que eu tenho tudo isso, acontece isso. Mas não tem problema. Pedi pra tirar print. Ó, quantas pessoas tem? Dez? Dezenove. Gente, vamos compartilhar pra entrar mais gente, então. Eu acho que na hora que você foi tirar print, desligou. Mas quando desliga, aparece três opções, sabe? Mas ligou sozinha, assim, do nada. De uma vez. Sei lá. Ó, atualizando em cima. Meus amores, vocês que entram agora, se vocês quiserem compartilhar. Ó, pra entrar mais gente, atualizando ele aqui, que eu vou colocar o papel arroz. Vamos continuar, né? Mesmo com poucas pessoas, vamos compartilhar. Eu tava tão feliz que tinha tantas pessoas, 300 e poucas. Mas tá valendo. Ó. Gente, o celular nunca desliga. Nunca. Não, mas sabe quando vai tirar print? Tem que apertar o volume e o botão desligar. E quando vai desligar, não aparece três opções? Ele desligou só assim. A Sandra perguntou quantos patinhos vocês virem. Aqui eu tô usando três, tá bom? Meus amores, bora compartilhar. Deixa eu ver se aconteceu aqui no outro lado. Vamos ver o telefone. Vamos ver o telefone. Vamos ver o telefone. O que que você quebrou? Que brinquedo, filho. Tá bom, tchau, tchau. Oh, meu amor. Meus amores, ó. Desculpa, caiu, tá bom? Ah, eu fiquei tão nervosa. A Isabela também ficou. Ficou um negócio tão apagão. Olha, eu tô bem tranquila. Tá com o celular e o celular. Eu tô fazendo um bom tempo. Pede, meu amor. Eu vou fazer com o maior prazer pra você. Pode me vir. Não, não. Eu tô com a minha filha. 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 E aí, vocês que estão aí, bora compartilhar pra entrar mais bem. Não, cuidado que tem um buraquinho do lado Aqui embaixo também? Tem, agora eu acho que foi Isso, senão eles não escutam mesmo Tá dando pra escutar? Certinho? Vem aqui, Davi O Davi, ele gosta de mexer na cozinha, gente Ó, eu não alisei muito bem Não precisa porque dos lados eu vou decorar Não, deixa ele falar, não tem problema não Ó, passa devagarzinho, pega até mais um pouquinho de chantilly Meus amores, vamos compartilhar, hein Não, mãe, não pode O que você vai fazer com o meu negócio da batedeira? Cuidado, hein, pelo amor de Deus Tem alguma pergunta, Bela? Não Quantas pessoas, 80? Meus amores, vamos compartilhar quem tá aí comigo Fala o nome das pessoas pra mim Pra mim saber quem é Peraí Adriana, Cristina Diamantina Cláudia, Márcia Maiarinha Patrícia, Tereza Lubolos Marilene Cristina, Fabiana Adriana Rony Suelen Suelen Márcia Márcia Tem várias pessoas no meu grupo, meus amores Marilene Ó Sabrina Agora Eu já alisei aqui Eu vou colocar o papel ao arroz A Sandra falou Deve ter uma voz tão fofa Mãe, tá? Não sei Vai voltar Bora compartilhar, meus amores Tava 300 Que volta os 300 Ó Do unicórnio Tá bom? Colocou Do centro Para fora, tá? Do centro Para fora Ó Ó Já deu uma sujadinha aqui, né? Se não Eu não chamo Patrícia Que eu sempre faço a mesma coisa Patrícia falou Belo Horizonte Está aqui te prestigiando Parabéns pela simplicidade Obrigada, minha linda Me achará E Deus continue te abençoando Pra você também, minha linda A Cláudia falou Manda oi pra Santa Catarina Um beijo pra Santa Catarina Meus amores Bora compartilhar Convida amigos Marca amigos E entra no meu grupo Bela, Davi, Bolos e Doces Tá bom? Lúcia falou Amo as lives Atravista Patrícia Ô, minha linda Daniele falou Você arrasa Obrigada, meu amor Gente, não tava com quase 300 pessoas? O telefone não me desliga? Pode isso? O telefone não tá certo, não Ó Ele dá uma enrugadinha Tá vendo? Ó Eita, Davi Tudo bem? Hein? Tá tudo bem? Ó Vou alisando com as mãos Tá vendo? Agora ele vai dar uma hidratada Davi Davi Renan Mãe Que? Oi, Davi O que você fez? Vem aqui falar comigo Vem Ó Vai passando a mão De levinho Porque daqui a pouco Ele vai começar a hidratar Não pode passar mais Aí ele vai esticando Vai ficando perfeito Ó Tá vendo? Adriana falou Manda beijos Minha flor Pro Parque Eldorado Amo vocês Um beijo Minha linda Parque Eldorado Seja bem-vinda Meu amor Gente Esse negócio De não entrar mais Em casa de festa Eu acabei pegando Uma bandeja um pouquinho maior Ó Aí eu já sujei aqui Vocês compartilharam Meus amores? Ó Vou pegar aqui Minha batedeira Jennifer Manda um abraço Pra Manuela Fala de Várzea Grande Várzea Um abraço Para Manuela Onde que é? Várzea Grande Não é Várzea Que fácil? Não É Várzea Isabela Várzea Grande Vou pegar o tubico aqui Deixa eu colocar aqui Vou um pouquinho rapidinho Daqui a pouco Eu tenho que entregar Esse bolo Aqui eu tenho Corante vermelho Da Mago Mas aqui ele fica Meio rosa Tudo bem, hein? Uhum Aqui eu vou colocar Só um pouquinho Cadê o... Tá vendo Como que fica? Tá vendo Aqui? Emily falou Manda beijo Cheguei agora Qual o tamanho Desse bolo? Ó Emelinha Desse bolo De peso Ele é 3,5 kg Agora o tamanho Da forma É 33, né? Por 22 Por 22 Ó Coloquei aqui Tá vendo? A cliente pediu Dessa forma Esse... Esse bico Aquele bico Ele não tem número Mas é bico pétala, tá? Então eu vou Depois eu vou mostrando É... É facinho de fazer A cliente pediu Desse jeito Com esse bico Ó Aí eu vou fazendo As laterais Tá? A Márcia perguntou Qual a marca Do chantilly Esse chantilly Que eu tô usando É o chantilly Amélia Tá bom? Gente Eu gosto muito Desse chantilly Porque ele rende Tá? Vocês podem Estar colocando Leite condensado Se quiser No meio Pra mudar O gosto Mas eu gosto Dele Porque ele rende A Fabi perguntou Qual é o recheio? Doce de leite Com ameixa Essa é a marca Doce de leite Ele é super escuro Marca frimeza Vou dar uma mexidinha Aqui Pra tirar um pouco O ar Ele tá meio poroso Ó Bora compartilhar Você que entrou Agora Mas mesmo assim Gente Tinha trezentas E poucas Pessoas O celular Desligou Né? Não sei O que aconteceu O que nunca acontece Mas Mas Eu acho Que foi na hora Que eu pedi Pra Bela Apertar lá Acabou Que desligando Pra tirar um print Né? Mas Eu tô muito feliz Com a presença De vocês Porque Na minha página Agora Eu vou começar A fazer live Aqui Publicar no grupo E fazer no grupo Também Tinha Caído Mas Deu certo Da gente Voltar Vocês Estão gostando Acho que Eu pus Muito Gentilique Vou Tirar Um pouquinho Agora Ó Agora Vou colocar Um pouquinho De leite Condensado Aqui Vou Vou colocar Vou colocar Aqui um pouquinho Pra Eu quero Ele mais Mais Lisinho Quantas pessoas Tem aí Bela 130 Meus amores Bora Compartilhar Ó Coloquei um pouquinho De leite Condensado Aqui Vou mexer Ó Não bater Mexer Eu achei Todas as lives Eu foto no youtube Também Eu tenho Meu canal no youtube É Bela Davi Bolos E Doces Também Todas as receitas Do meu grupo Encontra lá Tá As pessoas Que são Da página Tem muitas Que são Do grupo Também Mas tem Muitas Que são Novas Então Vocês Que são Novas Eu convido Vocês Pra Entrar No meu Grupo Bela Davi Bolos E Doces Que lá Tem Várias Lives E Várias Receitas Tá Bom Ó Agora Vou colocar Mais Eu quero Um pouquinho Mais Escuro Só Um pouquinho Tá Porque Eu não Quero Vermelho Apesar Que Essa Marca Da Mago Agora Foi A gente Ficou Um pouquinho Mais Escuro Que O Outro Tá Bom Agora Eu vou Fazer Com Outro Bico Esse Pico Que Eu Tô É Um M Tá Ó Limpa De um Lado Limpa Do outro Ó É Um M Vou Colocar Aqui Dentro Do meu Saco A Paula Falou Isso Tem Que Divulgar No O Grupo E YouTube Isso É Isso Mesmo Que Eu Faço Deixa eu ver Ó Vocês estão gostando Meus Amores Aqui Ó Tira o ar Né Mesma Coisa Opa Tirei o ar Aqui Mas entrou Um pouquinho Ainda Mas não tem Problema A gente Tira Aqui ó Ó Ainda Tá Com ar Ainda Tá Com ar Ainda Tão gostando Meus Amores Tem Alguma Perguntinha Bela A Eliane Falou Parabéns Bela Você é uma Ajudante Na Tamil Ela é Minha Ajudante Ela que me Ajuda Aqui Ela é Excelente Né Bela Deixa Deixa eu Nunca mais Vou pedir Pra tirar Pinto Nunca mais Vou pedir Pra tirar Pinto Ó A Elis Qual a quantidade De leite Condensado Posso colocar Pra não Desandar O chantilly Peraí 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 Meu amor Pode Você vai Colocar O chantilly O leite Condensado Quando você Perceber Que o seu chantilly Tá cheio De buraquinho Você colocando O leite Condensado Ele vai Ficar Bem cremoso Se for Necessário Deixa eu Limpar Minha Mão Se for Necessário Vou O chantilly Em líquido Mas só Pra ele Ficar Cremoso A Mônica Falou Boa tarde Que bico Você tá Usando Tenho Tanta Dificuldade Com o finalizado Do bolo Esse Que eu tô Usando É um M Da Wilton Tá O que vocês Estão Achando A Sandra A Sandra Falou Eu tirei Print Depois Coloco Você tirou Meu Mas pode Uma coisa Dessa Gente Eu não me conformo Nunca entrou Tanta gente Assim Comigo Mas devagarzinho Vai entrando Né gente Não vamos Ficar chateado Por causa disso Não é verdade Eu tô Eu também Mas a gente Tem que fingir Que tá tudo Bem Aconteceu Já Que nota Vocês dão Pra mim Meus Amores Vamos Compartilhar Tá bom Você pode Tirar aqui Pra mim Essas coisas Aqui Cada um Faz uma cor A Elisa O Lose Falou Nota mil Ó Minha linda Briga Pode tirar tudo Por favor Esse Tira Também Coloca Na geladeira A Mônica Colocou Tanto Zera Aqui Que nem Sei Que número É Obrigada Meu amor Ó Ó Mostra Não terminei Ainda Tá bom Ó Ó Ó Ó Vou ver se dá pra mostrar pra elas Um pouquinho Um pouquinho Vocês que são nova Entra no grupo Bela Tavi Bônus e Doces Tá bom Entra lá Bela Tavi Bela Tavi Bônus e Doces Grupo Entra grupo Que você vai me achar Repetindo Você que é nova Na minha página Entra grupo Bela Tavi Bônus e Doces Que vocês vão participar De live Que vocês vão ver Vários tipos de receita Tá bom A Cris falou Jesus de misericórdia Linda demais Você tem mãos de fala Que Deus abençoe você muito Obrigada Meu amor A Rosa perguntou De que cidade Nós somos Nós somos De Campinas Estado de São Paulo Alô Bolas Falou Patrícia Depois mostra O seu kit Feça pra nós Vou mostrar já Aqui na mesa Aqui Pera aí A Dani falou Oi minha linda Cheguei agora Tava assistindo A sua live Do salgado frito Vou fazer Pra ganhar um dinheiro Um beijo Pra você E pra Bela Adoro vocês duas Obrigada Um beijo Pra você Meu amor Pena que Caiu Né Porque a gente Montou Tudo bonitinho Gente Eu tô tremendo Vocês acreditam Porque o telefone Desligou Ó Agora Vou jogar um Brio Tá bom Solange perguntou Por quanto você Vende esse kit O kit festa E o que vem Nele Meu linda Esse kit festa Ele sai 250 reais Porém Eu sempre Costumo dizer Quando você Pega Um kit festa E você E você Vende dois Se você Vende dois Kit festa Por 250 reais Você vai Comprar 250 reais De ingrediente 250 reais É lucro seu E ainda Vai sobrar Ingrediente Pra você Fazer outro Bolo Tá As minhas Contagens São dessa Forma Tá bom Mas eu vendo Por quilo O quilo Custa 45 E o trufado 50 Ó Os docinhos Quem fez Foi a minha Filha Isabela Olha Olha Pessoal Os docinhos Que ela Fez Esse é o bolo Salgado E aqui Ó Eu tenho Salgadinho 200 Pessoas Meus amores Ó Você que entrou Agora Compartilha Você que entrou Agora Vou falar um pouquinho Longe Tá Você que entrou Agora Compartilha Essa live Pena Que caiu Né E Muitas Que entrou Não vai ver Eu montando Bolo Me perdoa Me perdoa Do fundo do coração Mas esse foi Esse é meu kit festa Esses são os meus salgados Esse é o bolo salgado Da forma que a cliente pediu Esses docinhos A minha filha De 13 anos Que fez Ela me ajuda Na filmagem E ela ajuda Na parte de confeitaria Ela que fez Que nota vocês vão Pra minha filha De 13 anos Olha a perfeição Gente Ela que fez O docinho Viu Ela fez O docinho De doce De leitininho Perdão O brigadeiro Fui eu Na panela E ela Modelou Todos Tá bom Lembrando Que o bolo É de doce De leite Com ameixa Tá O bolo salgado É milho Ervilha Um creme E aqui O salgadinho Tá bom A Patrícia Perguntou Esse bolo Serve Pra quantas pessoas E qual o número Da forma A forma É 22 Pra 33 Né Agora posso falar Tá vizinho Do salgado Obrigada Esse bolo Serve 30 Pessoas Por que 30 Pessoas Ele tem 3 Quilos E Meio Tá bom Ele serve Até um pouquinho Mais Quando for vender Festa Vender Bolo Gente Às vezes a pessoa Fala Um quilo De bolo Dá pra 10 Pessoas Não dá Gente Se pegar Uma 10 Pessoas Que come Bastante Não dá Tá bom Então sempre É bom Falar pro cliente Vocês comem Bem Vocês gostam Que os convidados Comem Bem Pede um pouquinho A mais Tá bom É sempre importante Falar isso Para o cliente De vocês Tá bom Na hora que ele Pegar Tá um bolo Desse Tamanhezinho Tá Então estão falando Até mil Meus amores Ó Olha o bolo Obrigada Pela presença De vocês Meus amores Me perdoa Que caiu A live Fiquei tão Chateada De verdade Meu coração Tá assim Da Bela Também Que ela ficou Pálida E eu também Fiquei Porque a gente Assim Não é acostumada Entrar tanta gente Assim na minha live Hoje eu entro Quase 400 360 Não foi Isabela Mas assim Você que é nova Na minha página Bela da Bibolos e Doces Entra Grupo Bela da Bibolos e Doces Eu vou aceitar você lá Seja bem-vinda Ao meu grupo Tá Lá tem várias lives Várias receitas Tá bom E eu vou sempre Fazer live Na minha página Eu preciso fazer live Gente Na minha página Pra minha página Crescer Tá bom A Célia Perguntou o valor Do kit completo Minha filha Minha filha Ela me perdoa Eu pensei que tava Com a minha filha Ela me perdoa Minha linda Ela tá rindo aqui Me perdoa 250 reais Esse kit festa Tá Dá pra tirar Um dinheirinho Sim Desde quando Você faça Dois kit festas Se você vender Um kit festa Só Acaba não dando Se você não tiver Nada dentro Da sua casa Se você já tem Sua mercadoria Você ganha sim Porque Eu trabalho com isso Meu marido Já esteve desempregado Já passamos necessidade Foi o kit festa Que tirou a gente Do buraco Você que está Desempregada Você que Queria fazer algo Pra ganhar dinheiro Entra no meu grupo Bela Davi Bolos e Doces Compartilha essa live Lá tem Eu explicando Como faz um pão caseiro Você coloca uma placa Na sua casa E vende o pão Na sua casa Os pãos ficam maravilhosos Tem muita gente Ganhando dinheiro Com as minhas lives Tá Tem um monte de comentário aqui A Nani falou Qual a quantidade De docinho e salgadinho Minha linda Os docinhos são 120 Bolo doce 3 kg Bolo salgado 2 kg De Bolo salgado Tá bom E o salgadinho É 350 Minha linda Eu vou ter que desligar Agora o cliente chegou Tá Tem mais alguma Perguntinha Tem um monte de comentário Meus amores Eu vou ter uma resposta Para vocês Tá bom Um grande beijo Foi Ó Eu vou responder vocês Tudinho depois Um grande beijo Fica com Deus E até a próxima Tá bom Tchau Tchau